Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo! Homem acorda e encontra cachorrinho desconhecido em sua sala de estar. Eram 4 horas da manhã de sábado quando a esposa de Jack o sacudiu da cama. Tendo um bebê de um mês, ele estava acostumado a acordar de manhã cedo, mas ele rapidamente percebeu que era algo muito diferente. Eu estava dormindo e minha esposa de repente me acordou e ela disse, o bebê está bem, mas há um cachorro em nossa casa. Jack nem desceu as escadas e imediatamente viu o cachorro em sua sala de estar. Com todas as portas e janelas fechadas devido a tempestade do lado de fora, ele não conseguia entender como o cachorro conseguiu entrar. Jack nem apareceu para fechar a porta, mas não trancou. Quando o vento aumentou mais, quando o vento aumentou mais tarde naquela noite, a porta da frente se abriu. Então às 3h16 na câmera podemos ver o cachorro. Nós a chamamos de Suzy. Descendo a rua e a parte de baixo de fora de nossa casa. Ela estava na chuva e no frio e meio que hesitou e depois entrou na casa. Cerca de meia hora depois, um transeunte passou pela casa e notou a porta aberta. Ele verificou se estava tudo bem e fechou a porta. Se não fosse por isso, observou Jack nem Suzy e poderiam nunca ter passado a noite. Ele não sabia que havia um cachorro na casa que não era nosso. Jack nem sua esposa secaram a cadela e a fizeram se sentir confortável. No dia seguinte, chamaram o controle de animais, mas logo perceberam que entregá-la não era a melhor opção. Ela estava magrela, com dentes espalhados para todo lugar, apenas andando em três patas. Se abandonarmos esse cachorro, quem sabe o que vai acontecer. Então, em vez disso, eles levaram Suzy ao veterinário, onde ficaram chocados a perceber que a cadela que entrou na casa tinha, na verdade, nove anos de idade. Suzy estava coberta de pulgas e carrapatos e tinha uma infecção na pata, além de alguns problemas dentários. O casal decidiu ajudá-la. Decidimos que, de todas as coisas ruins que poderiam acontecer ao deixar sua porta aberta no meio de um inverno em uma grande cidade, acabar com um cachorro doce que saiu das ruas. Temos que, pelo menos, tentar. Jack nem tuitou a foto de Suzy e, para sua surpresa, o poste se tornou viral. Em menos de dois dias, ele recebeu 15 mil dólares em doações para ajudar a pagar as contas médicas do cachorro. Ele também, através do poder das mídias sociais, encontrou o cara que gentilmente fechou a porta naquela noite. Agora, Suzy está segura e quente e sua nova família está ajudando a ganhar peso. Pela primeira vez em muito tempo, ela tem um lar de verdade. Fomos capazes de fazer tudo isso, em grande parte, graças às generosidades da internet.